Perto do Céu 7 de Fevereiro Uma Igreja Viva Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir-des o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar-des dos céus o Seu Filho, 1 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10 Uma Igreja Viva é uma Igreja que trabalha. O cristianismo prático desenvolverá obreiros fervorosos para o avanço da causa da verdade. Almejamos ver o verdadeiro caráter cristão manifestado na Igreja. Nosso desejo é ver os membros livres do espírito frívolo e irreverente, e desejamos ardentemente que possam reconhecer sua alta vocação em Cristo Jesus. Alguns que professam a Cristo estão se empenhando ao máximo para assim viver e agir a fim de que sua fé religiosa possa recomendá-los a pessoas de valor moral e elas possam ser induzidas a aceitar a verdade. Entretanto, muitos há que não sentem responsabilidade alguma, até mesmo em manter o próprio coração no amor de Deus. E há aqueles que, em vez de abençoar outros por sua influência, são um fardo para quem quer trabalhar, vigiar e orar. Os que estão buscando, em humildade de espírito, exaltar a verdade de Cristo por sua conduta exemplar, são representados na Palavra de Deus como ouro puro, enquanto a classe cujo estudo e principal pensamento consiste em se exaltar, são como o metal que soa ou como o sino que tine. Rogamos àqueles que têm ligação com Deus, que orem fervorosamente e que não parem aí, mas trabalhem pela purificação da igreja tanto quanto oram por isso. O tempo presente chama homens e mulheres, que tenham firmeza moral e de propósito, homens e mulheres que não sejam moldados ou subjugados por quaisquer influências não santificadas. Pessoa alguma pode ser bem-sucedida no serviço de Deus, a menos que nele ponha inteiramente o coração e considere todas as coisas por perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Jesus foi preparar mansões para aqueles que estão vigiando e esperando o aparecimento dele. Lá se encontrarão com os puros anjos, com a hoste de redimidos e unirão seus cânticos de louvor e triunfo. Lá o amor do Salvador circundará seu povo e a cidade de Deus irradiará a luz de seu semblante, uma cidade cujos muros altos e grandes são adornados com toda sorte de pedras preciosas. Os portões são de pérolas e as ruas de ouro puro, transparentes como cristal. Lá o amor do Salvador circundará seu povo